A CIDADE NO BRASIL Em meio aos rozeirais, linda cidade cercada Por montanhas em forma de espirais Salve Cidade Prodígio, salve Tocos do Mogi Salve a juventude e as crianças, esperança de um lindo convite Salve Cidade Prodígio, salve Tocos do Mogi Salve a juventude e as crianças, esperança de um lindo convite Recuária e agricultura são fontes de economia Da cidade que prospera, que avança e invadir O rio em seu leio, salve Tocos do Mogi Salve a juventude e as crianças, esperança de um lindo convite Salve Cidade Prodígio, salve Tocos do Mogi Salve a juventude e as crianças, esperança de um lindo convite Salve Cidade Prodígio, salve Tocos do Mogi Salve a juventude e as crianças, esperança de um lindo convite Salve Cidade Prodígio, salve Tocos do Mogi Salve a juventude e as crianças, esperança de um lindo convite Salve Cidade Prodígio